Deixa eu arrumar aqui. Tá jóia! Tudo bem, Alexandre? Maravilha, querido! Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, mozão. Me ajuda aqui a aumentar um pouquinho o volume lá. E aí é o mozão que... Aê, agora eu tô, beleza. Que bom! Eu tô com uma luz tão forte aqui que parece que eu tô na praia, mas tá tudo bem. E a minha, que vai tá bom? Tá dando pra mim ver? Ficou legal. Ficou legal. Agora deu? Não, eu tô te vendo bem. Eu que tô aqui, parece que eu tô na praia. Tô em Copacabana. Eu não quero arredar um pouquinho a lâmpada pra trás? Tá no Líger! Tá no Líger! Eu não vou ter que estar bronzeado aqui. Mas, vamos lá. Que alegria! Bom demais! Que alegria estar com vocês, escutar a voz da Giovanna. Um beijo grande. Vocês são um casal tão precioso. Pra mim, pra minha casa, pra nossa igreja. E eu tô muito feliz da gente poder ter esse momento juntos aqui. Você é uma pessoa bastante conhecida, né? Pra glória do nome de Jesus no reino de Deus. O trabalho que vocês têm feito é maravilhoso, mas eu quero que você fale, que vocês contem o que Deus tem feito com vocês. E também vocês são conhecidos no mundo espiritual da maldade. Eles sabem muito bem quem são vocês. E pra glória de Jesus, eles sabem que vocês estão marcados pelo sangue do Cordeiro pra sempre. Então, Alexandre, querido, a gente tá recebendo muitos amigos nossos que estão entrando aqui, entrando pra te ver, pra te ouvir. Então, por favor, abre o seu coração. Conta pra nós aí como é que vocês andam. Obrigado, pastor. Primeiro, é um prazer poder estar com você aqui. Eu já almejava isso há algum tempo. O Níger nos requer muito tempo lá no campo. Então, eu fiquei afastado aí praticamente uns 18 anos. de muitos amigos, muitas pessoas queridas. Alguns estão reativando o contato. E não foi fácil essa caminhada no deserto, literalmente, porque o Senhor permitiu que a gente fosse lá pra África, mas exatamente dentro do deserto do Saara, no Níger, que pra muitos às vezes pensam que é Nigéria. Então, só pra dar uma situada, Níger não é Nigéria. E a nossa ida pra lá foi de uma maneira que eu pedi pra Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor tiver, pra minha vida, eu gostaria de servir, ser servo de pessoas, cuidar de crianças, jovens e adolescentes do país mais pobre do mundo. E o Níger era o segundo IDH do planeta em 2001. E o primeiro era a Serra Leoa, também na África, devido aos mutilados de guerra. E hoje volta a ser o último IDH. Então, ele vai pra último, penúltimo, terceiro. Enfim, é um prazer poder falar, compartilhar com os irmãos. Eu gostaria que o primeiro pastor pudesse orar por nós e orar por esse momento de família, esse bate-papo entre a Igreja de Cristo, que a gente possa se edificar. Se aparecer alguma pergunta, pastor, quiser estar perguntando, me corta. Eu falo a beça, eu falo muito. Aí você faz assim só. Alexandre, é tempo. Maravilhoso. A gente tá aqui pra te ouvir mesmo. É um presente de Deus. Vamos orar? A gente tá aqui com muitos amigos aqui. Em especial, acho que todo mundo quer te fazer essa pergunta que eu já te fiz. A gente te chama de Alexandre, a gente te chama de Xande, a gente te chama de Senhor Reverendo Alexandre Canhoni, Meu Deus! Eu quero que vocês fiquem muito à vontade. Eu quero ter liberdade com um amigo, de você me chamar de Xande, de Ale, de Alexandre. Nós estamos entre irmãos. Nós estamos... Eu vou te chamar de Ale, tudo bem? Amém. Fique à vontade. Amém. Tem muitos amigos queridos nossos, e um casal muito especial aqui, que foi o casal que nos apresentou pra você. O Roberto e a Berta, de Ribeirão Preto. Hoje são ministros de Deus. Pastorei uma igreja maravilhosa, chamada Núcleo de Deus, lá em Ribeirão. Certamente o coração deles também tá queimando de te ver, de te reencontrar. Então, depois vamos ver essa ponte. Que delícia! Depois vamos ver se... Falar pro pessoal, pra esse casal querido. Passa a seguir a gente, vamos ter contato. Pode passar meu WhatsApp, pastor. Não vamos perder isso, a gente não pode perder. Não podemos ficar tantos anos sem... Amém. A gente tá pelo menos mandando uma mensagem pro outro, um bom dia, ou como é que você tá, um motivo de oração. Então, meu Deus, isso é de Deus, olha. Amém. Reavendo pessoas, né? Amém. Vamos orar. Querido Deus, que alegria de eu estar na Tua presença, diante dos meus irmãos e amigos. Eu quero te dar graça, Senhor, porque há tantos anos atrás, nós recomendamos, Pai, o Alexandre e a Giovana, nas Tuas mãos, prova que o Senhor queria realizar na vida deles. E hoje, Senhor, são tantos frutos do Teu trabalho, do Teu ministério na vida deles. Que nós hoje nos alegramos, ainda que distantes fisicamente, mesmo eles estando no Brasil, por conta dessa luta toda que temos passado, estamos felizes. Pai, nós vamos passar a eternidade juntos, por causa da obra da Cruz do Calvário. Então, Senhor, a nossa alegria hoje é saber que os nossos irmãos permanecem em Ti. Que o trabalho, Pai, que o Senhor iniciou com eles, tem dado fruto, o fruto que permanece. Então, nós Te bendizemos o nome, entregamos toda a direção desse nosso encontro ao Teu Espírito Santo e Te pedimos honra o Teu próprio nome através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alexandre, deixa eu contar para as pessoas que nos seguem. Como foi que a gente se conheceu? Para, para, para tudo aí, pastor. Esse casal, Roberto e Berta, eles pastoreiam hoje uma igreja em Ribeirão Preto e eles moravam em Ribeirão Preto na época, conheceram você, imagino que algum testemunho que você dava, não é? Logo depois da sua conversão. E aí eles vindo a São Paulo, marcaram o encontro, levaram você para um local onde a gente estava lá e começamos a conversar, ficamos amigos e você estava terminando, se não me falha a memória, um seminário teológico, que te fez muito bem, que foi importante para você e logo depois despertou no teu coração o chamado pela África. Eu lembro quando você foi pela primeira vez para conhecer o campo em que você um dia daria a sua vida para desenvolver ali o reino de Deus. E nós acompanhamos esse momento, esse processo. Nós estávamos, não é, Alexandre, no início da nossa igreja e você sempre foi muito abençoador, não é? Você sempre foi um músico, um exímio, não é? Um multi-instrumentista e vendo que a gente estava ali dando os primeiros passos, você nos abençoou muito, não é? Com instrumentos, com equipamentos, não é? É como uma semeadura que você estava fazendo na sua própria vida para aquilo que Deus faria, não é? Através de você. Mas nós que fomos abençoados, te abençoamos, damos graças ao Senhor e nos alegamos muito de ver aquilo que Jesus tem feito com a tua vida, não é? A sua radicalidade quando você se entregou para Jesus e conheceu o Deus verdadeiro que te tirou do Império das Trevas, não é? Foi e sempre é uma marca muito importante na tua vida a ponto de o Senhor te levar lá para o lugar mais de guerra, terrível, não é? É um país que está na África, mas me parece, né, Alexandre, de maioria muçulmana. Então você tem enfrentado situações que as pessoas aqui nem imaginam. Então eu quero muito poder te ouvir, que as pessoas saibam, que as pessoas possam decidir, investir nesse trabalho, nesse ministério. Me permita falar a última coisa antes de te ouvir. Dá vontade. Não faz duas semanas, Alê, um casal da nossa igreja, um casal de músicos, não é? Ela, uma maestra, uma professora de música, me procurou pedindo indicação para fazer um seminário teológico. E o mesmo seminário que você fez, eles perguntaram para mim o que eu achava. E sabe o que eu fiz? Eu contei o teu testemunho. E o desejo do coração deles é ir para missões. E aí eu falei assim, olha, eu tenho um amigo que estudou nesse seminário, ele está fazendo um trabalho maravilhoso na África, não faz 15 dias. E logo depois que você falou, estamos aqui. Esse casal está nos acompanhando, é um casal que eu quero que conheçam, você e a Giovana, porque eu sei que vocês vão ser de muita inspiração, amém para eles e para muitas pessoas. Porque o reino de Deus, não é? Ele vai engolir essa terra, o conhecimento da glória do nosso Deus vai estirar essa terra como as águas cobram o mar. E você é uma das pessoas que tem feito isso acontecer. Conta para nós, Ale, querido. Então, puxa, que prazer. Eu já estou... já estou querendo conhecer esse casal. Sabe o que acontece? Eu tenho essa paixão, esse amor que me inundou em fevereiro de 95. Fevereiro de 95 foi um momento decisivo, eu não lembro o dia, mas onde Jesus impactou a minha vida. E da mesma maneira que eu fico pensando, eu sempre fui muito batalhador sem conhecer o Senhor Jesus, eu sempre fui naquela força do meu braço. Inclusive, eu tenho um pastor que me fala assim, que eu não sou sanguíneo, eu sou hemorragem. E eu estava conversando um tempo com a minha irmã, eu tenho uma irmã bem mais velha, e ela sempre falou que eu era muito agitado, sempre não parava, era aquela coisa. E na verdade, o Senhor, Ele usa determinado... o temperamento, Ele molda pelo Espírito de Deus, de cada um, o fleumático, e assim vai, cada um colérico, mas Ele vai moldando. Mas eu entendi que Ele não tira a característica, ela continua... a minha personalidade continua sendo moldada pelo Espírito de Deus, se eu permitir, e isso para a glória dEle. Então, desde pequeno, eu gostava de tocar vários instrumentos, eu não parava no piano só, eu estava no piano, mas eu quero também a bateria, mas eu quero também isso. E meus pais, meu Deus, onde é que vai esse menino? E minha irmã estava lembrando isso. O cara não sabe o que quer, não é que eu não sabia o que eu queria, é que eu queria muita coisa ao mesmo tempo, mas eu queria. e você tem uma ideia, eu morei em São Paulo até os 11 anos e meus pais também mudavam muito de lugar, ou seja, em São Paulo, de zero a 11 anos, nós nos mudamos seis vezes dentro de São Paulo. Se você me perguntar, você tem amigo de infância? Eu falo, não. Quando eu começava a fazer amizade, mudava. Então, eu tenho um, que hoje ele mora no sul da Flórida, mas é o único que eu tenho, assim, de infância, de até os 11 anos, assim, coleguinha de sete, oito anos. Então, e eu sempre agitado, sempre não tendo essa conexão com amigos de infância. Então, eu corri atrás dos meus sonhos e os meus pais deixavam. Tanto é que eu mudei para Minas e lá eu comecei com grupo de rock, grupo de dança, gostava de produção, na época, muitos anos atrás, tinha um tal do, até foi em Ribeirão Preto, na Cava do Bosque, quando surgiu o Jaspion, Changeman, acho que eu tinha, sei lá, 15 anos, 16, vieram para o Brasil, fizemos um show lá na Cava do Bosque, eu fazia parte da produção desse negócio. E eu gostava, TV, e o meu alvo, o meu objetivo era ser famoso, era ganhar aplauso, era ser glorificado, mal sabia eu que Isaías 42,8, Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia! E eu não sabia, não tinha a menor percepção bíblica, muito pelo contrário, eu seguia outros segmentos religiosos que não tinham nada a ver com o Senhor Jesus, deixar isso bem rapidinho, mas ingressei no meio de televisão. Papai me emancipou porque eles já eram de idade e falou, meu, você toma conta dos seus atos, porque eu viajava e os meus pais não podiam, com 15 anos então eu já viajava fazer as minhas coisas. Então eu fico pensando assim, sabe, pastor? Pastor, como é que eu te chamo? Reverendo Apóstolo? Pastor Paulo, seu amigo. Beleza. Então, quando eu fico pensando que toda aquela força de vontade, toda aquela garra, quando eu fui para o Rio de Janeiro sozinho, metendo a cara para fazer um teste, para ser paquita, aquele negócio todo, enfrentando o mundo e no meio de televisão que um engole o outro, eu consegui algumas coisas mas para a minha própria glória sofri em alguns bastante em determinadas coisas, né, imagina para Deus. Então, se eu fui uma pessoa com muita garra, muita força, vou chegar no meu alvo, no meu objetivo, não conhecendo Jesus e pela graça e misericórdia do Senhor me permitiu e não deixou que eu morresse sem o conhecer, maravilhoso deus. Havia um propósito, né, Lê? Um propósito. Então, imagina quando eu tive esse impacto com Jesus. Então, eu radicalizei mesmo, pastor. Eu radicalizei, radicalizei e daqui para frente da minha boca só vai sair louvor e adoração. Ah, numa entrevista ou outra, canta uma música dos paquitos, não sei o que, para uma desculpa. antes eu era mais bruto, né, mais Pedro, assim, sem ser lapidado. Eu falei, não, quem cantar o quê? É música? Não, 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 Eu te conheci assim. Meu Deus, me perdoa, me perdoa se eu falei algumas coisas que de repente não condiziam, era uma ansiedade louca, porque eu amo Jesus, a gente procura respirar o Senhor todos os dias de verdade, numa verdade, Paulo, numa verdade e eu procuro a simplicidade do Evangelho. Amém. Sem a religiosidade, sem aquela loucura que mata a gente, né, sem aquela hipocrisia de eu pregar um algo para você e meu vizinho sabe quem eu sou porque houve palavrão da minha casa. Como é que ele vem falar de amor? Como é que ele vem falar de tratar esposinho? Como é que é isso? Então a gente, com todas as nossas dificuldades, a nossa pequenez, os nossos erros, mas eu entendo que na caminhada da proposta de Jesus, quem quiser ser meu discípulo, primeira coisa, são duas coisas, o texto diz. Primeiro, antes de você me seguir, nega a si mesmo. O negar a si mesmo é negar realmente tudo, absolutamente. É desconstruir aquelas coisas que foram fundamentadas filosoficamente falando, culturalmente falando, porque tudo agora é diferente com Cristo em mim. É reino de Deus, é a cultura do reino, não é a cultura do Brasil, da Indonésia, do Níger. Eu tenho que me submeter à cultura do reino de Deus na minha vida. Eu tenho que ter esse amor como Jesus amou. Eu tenho que perdoar como Jesus perdoou. eu preciso ter misericórdia de um pedinte na rua como Jesus assim teve e teve aquela compaixão quando olhou no caminho ali daquela viúva daquela senhora que perdeu seu filho no caixão que estava ali vindo ele olhou e teve compaixão e foi até ela. A gente tem que ter essa compaixão. Eu não posso ser indiferente e falar que eu sou de Jesus. Aleluia! E no farol quando o cara vem bater e dá um dinheiro eu minto não tenho porque eu tenho mas então seja claro tenho mas não vou te dar. Viver numa verdade viver numa simplicidade do evangelho Jesus falou ore pelo teu inimigo perdoe setenta vezes sete se for necessário e às vezes eu não eu não eu não perdoei nem o vizinho porque buzinou pra mim ou mandou eu calar a boca então a gente tem que negar a si mesmo né a bíblia diz também que eu veio agora aqui se me permite veio esse nosso pensamento né essa razão essa esse essa esse nosso sabedoria a bíblia diz em Tiago a nossa sabedoria ela é terrena ela é diabólica e ela é animal mas o que vem do céu aleluia o que vem do pai ela ela é bondosa ela há uma paz sobre isso há uma sabedoria do trono porque o senhor também não é aqui debaixo ele é lá do alto aleluia começa a conectar essas coisas até arrepio começa a conectar eu quero viver isso eu quero sentir eu quero eu preciso disso é o meu alimento como é o meu arroz de feijão na hora do meio dia eu quero viver isso é então você viu eu viajo onde é que eu tava Alexandre é impressionante como a vida com Deus e a vida com Deus não se manifesta apenas no quarto secreto onde nós estamos em comunhão com ele em adoração a vida com Deus se manifesta depois de nós estarmos nesse secreto pra que a gente possa estender a mão ao fraco ao órfão à viúva ao órfão à viúva ao estrangeiro ao necessitado não é então você tem de verdade manifestado isso nesse chamado nesse envio que Deus te deu eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a sua adaptação você e a Giovana foram recém casados pra lá não é acho que não tinham dois anos de casados não tinham não meses como foi esse processo foram meses nós casamos meses não lembrava disso é foram meses então foi uma coisa maravilhosa porque o meu casamento esse casamento é o presente de Deus maravilhoso só Giovana pra aguentar o Alexandre aleluia aleluia e coisa linda presente de Deus com certeza eu vou fazer um parênteses aqui Ale do lado de cada homem de Deus tem uma mulher de Deus a Giovana aí você chamou ela ajeitou o áudio pra você não é quem te conhece não é louva a Deus pela vida dessa mulher que ele colocou do teu lado nós abençoamos você a tua casa e sabemos que era impossível que Deus pudesse dar essa missão pra você se não desse essa submissão pra tua amada esposa nós abençoamos tua casa e o teu casamento com alegria querido Glória a Deus e posso te dizer Paulo que antes da gente casar bom você tem uma ideia como tudo é meio rápido e acelerado comigo assim nós só nos vimos quatro vezes quando eu a conheci em 97 eu fui ministrar na cidade dela em 2000 três anos depois começamos começamos a conversar meses depois quando nós fomos eu pedi casamento ir no altar quatro vezes foi um processo rápido mas conversamos assim olha eu eu amo trabalhar e viver pro senhor não tenho uma renda fixa pra onde o senhor me mandar eu vou se foi embaixo da ponte se pode ser num palácio pode ser no palácio da alvorada mas pode ser comendo um pedaço de pão com um mendigo embaixo da ponte você topa e ela já vinha Deus trabalhando desde pequeno com ela ela gostava de trabalhar de orfanato bonecas bonequinhas tudo adotar as bonequinhas cuidar da creche então assim e a ideia dela era pegar uma mochila um jipe e ir pra Amazônia e ribeirinha então assim coisa maravilhosa um dia depois a gente pode falar sobre isso tem detalhes e como Deus confirmou isso sobrenaturalmente tá e aí fomos pro Níger casamos Níger fomos ali fomos no Níger ali aqui agora tem um detalhe porque quando eu fui a primeira vez eu deixei ele em Marrocos literalmente pra lá de Marrakech 3 horas pra lá de Marrakech e eu deixei ela com o povo bérberi lá com uma outra base missionária e eu falei bom segundo país mais pobre do mundo deserto do Saara temperatura de 65 graus Celsius no verão vamos ver o que que rola deixei ela né e falei olha a gente não vai ter comunicação porque eu se não me engano era um telefone pra você fazer a chamada do Níger pro Brasil porque onde ela tava também era nas montanhas não dava eu falei daqui 20 e tantos dias quase um mês a gente vai se encontrar em tal aeroporto e é essa a nossa comunicação recém-casado ô glória já já Deus trabalhando e aí fui só que tem um detalhe era uma média acho que de 25 ou 30 reais vamos supor ou 40 um minuto da ligação naquela época em 2002 pro Brasil era um absurdo era muito caro e não tinha a menor possibilidade de contato o que aconteceu que aconteceu naquele lugar eu fui completamente impactado quando eu cheguei primeiro saindo do avião você já tinha um avião gelado você tem aquele golpe parecendo que você entrou numa sauna literal literal depois depois o que me impactou foi a pobreza crianças pele e osso crianças de um ano a gente recebe até hoje criancinhas de um ano com um quilo e meio dois quilos eu vi minha esposa presenciou a gente sabe disso dividem um grão de amendoim às vezes com outro criancinha e muitas outras coisas comem de tudo o que rasteja o que anda o que voa 85% da população come uma vez por dia ainda no Níger é o maior índice de analfabetismo do planeta 85% de novo da população não escreve nem o nome então aquilo impactou muito a minha vida e 98% vírgula 9 muçulmanos como eu sempre gostei de desafios falei uau é isso eu voltei tão impactado porque quando em 95 Jesus impactou minha vida logo eu gravei um CD gospel e queriam me colocar e me introduzir nesse mercado gospel o senhor já me me redireciona vai pro deserto meu filho vai pro deserto amém e foi claro você quer cantar você quer dançar você quer jogar bola você quer fazer o que quiser lá no Níger maravilha e lá de fato as estratégias o senhor foi dando com uma bola furada eu reunia umas 300 crianças umas 300 crianças fácil e assim eu não falava francês aquele só bonjour bonsoir o que se fala no Níger francês francês colonizado pela França mas tem mais de 20 dialetos diferentes nós trabalhamos com mais de 10 tribos então então na capital francês mais os dialetos então cada criança fala na capital o francês e pelo menos quatro dialetos são missionários natos imagina que potência são né tem eles tem o anticorpo também os anticorpos pra suportar dormir numa cabaninha num relento a gente não tem é mentira se eu falar que eu durmo nessa barraquinha toma aquela água do rio desculpa a gente tá 18 anos no campo já vimos muito absurdo muita loucura e não dá a gente morre é impossível eu perdi a conta de quantas diarreias febre quantas vezes você vai numa cabaninha numa hoquinha e pra pra demonstrar que estamos junto com eles porque senão eu não ia pra lá eu ficava aqui em São Paulo na minha casa então eu tenho que estar convivendo eu tenho que estar próximo eu não posso fazer uma careta de nojo se ele me dar um copo que eu vejo que tá um pouco sujo é o melhor que ele pode tá me dando é como se você me convida e sua esposa faz um pudim e eu olho pro seu pudim e falo não tem cabimento se eu tô naquela nação é porque tem um propósito lá há vidas então esse propósito de almas é além de pegar um copo sujo é além de comer um gafanhoto frito com ele é além às vezes de comer um rato assado com ele que ele pode me oferecer é além de tomar um leite azedo com uma mosca dentro um pelo de cabra tem que transceder isso porque o amor de Deus ele nos constrange então é essa verdade e é isso que a gente procura buscar e eu quero inflamar poder incentivar as pessoas que estão aqui nos ouvindo nos vendo e quando eu ficar essa live vamos divulgar porque tá faltando é é esse amor pelo próximo tá faltando o conserto dentro da casa tá faltando administração familiar o filho obedecer o papai é a resposta como se fosse Jesus respondendo sim senhora mamãe sim senhor papai é essa singeleza de coração no tratamento é a gente conseguir imitar o senhor no máximo que der quando a multidão falava uau que autoridade esse homem fala porque ele vivia ele procurava falar aquilo que ele vivia aquilo a proposta de palavra de graça que saia da boca do nosso senhor jesus então nós temos que buscar essa graça pra que pessoas possam ser atingidas por essa palavra que não é nossa mas é do próprio senhor então esse tempo inclusive que todo mundo fala de reclusão em casa eu não vejo nada do diabo não sei como o senhor vê Paulo claro igual você é o nosso Deus é o tempo de Deus pra restaurar as famílias nós vamos acertar a nossa vida com Deus a nossa vida com a nossa esposa com os nossos filhos é o tempo de Deus pra nós porque é um tempo que não dá pra fazer coisa errada o senhor tá apertando você tem que tá dentro de casa suportando uns aos outros em amor relacionamentos destruídos alianças quebradas aleluia mesmo espírito aleluia é o mesmo tô arrepiado aí é tempo de arrependimento uma chave pro reino e essa chave é o arrependimento nós vamos voltar pra Deus a igreja de Cristo precisa voltar pra Deus amém nós estamos juntos estamos juntos é isso eu não consigo ver outra possibilidade porque tudo está no controle de Deus amém Alexandre por favor conta pra nós aquele momento difícil que vocês enfrentaram quando o Estado Islâmico entrou lá na base de vocês e vocês tiveram a casa de vocês remexida e os filhos que Deus tem de vocês se espalharam nos conta esse momento foi tão foi tão difícil foi muito difícil no decorrer desses anos todos é nós nós tivemos nós costumamos falar que lá não é um projeto é uma grande família são 19 filhos adotados 13 netinhos 13 netinhos alguns já casaram já não moram mais na nossa na casa lá que a gente está né lembrando que esse projeto não é nosso não é do Alexandre não é de Deus lembrando seria louco de falar o meu projeto a minha igreja alguns para mim prazer é Jesus queridos nós não somos donos de nada nem da nossa própria vida é tudo do Senhor e a igreja fica com ela porque a igreja de Cristo é que vai subir aleluia e a gente tem que entender esse legado Paulo tem que entender porque a gente está indo hoje aquilo que a gente fez semeou no coraçãozinho daquelas crianças hoje elas estão semeando na vida de outros então é um legado eu posso dizer tanto choro tanta perseguição perdi as contas de ameaça de morte de pedras sendo jogadas no telhado da minha casa enquanto a gente estava em culto cuspe na cara palavrões insultos todo dia isso é até hoje e passamos golpe de estado lá passamos várias situações em 2015 foi o mais grave mas mesmo assim o senhor conosco e até aqui o senhor tem nos sustentado e nos ajudado aleluia ele é Deus ele é o senhor dos senhores então foi muito difícil nós um dia antes você vê como foi uma coisa que a gente já estava sentindo um dia antes eu peguei a minha família e fomos para as dunas orar porque quando a gente fala deserto do Saara o pessoal pensa que é só duna só lembra daquelas areias mas no deserto tem a parte rochosa ok existem árvores típicas e a cidade de Niamê fica na capital então nós moramos na capital falei vamos para as dunas orar um pouco retirado já começa todas as dunas depois dos do limite da cidade beleza e a gente orando ali começou a vir um alvo específico de Deus o coração de todos estava apertado e eu comecei a perguntar se Jesus voltasse agora como é que está a tua vida você acha que você estaria indo com ele foi um ponto de interrogação para minha família toda perguntei de um por um e eu falei gente eu estou sentindo um algo aqui para a gente estar intercedendo orando para o Senhor guardar as nossas vidas um dia antes um dia antes e no outro dia começou o maior ataque que teve dos radicais aos ocidentais e a lugares ocidentais então foram mais de 80 lugares queimados destruídos inclusive ali é o Boku Haran que atacava Boku Haran exatamente junto com algumas milícias ok e que são ligados ao Estado Islâmico então o Senhor nos guardou literalmente ali não era tempo da gente partir de a gente ser recolhido pelo Senhor porque ainda tinha bastante coisa a estar sendo estruturada ainda e naquele momento Paulo a gente estava vendo de cima de casa fumaças negras eram lugares que já estavam sendo queimados e a multidão vindo cercando o bairro com foice pau marreta martelo que vinha facão eles usam muito facão lá e as crianças do bairro vieram eles me chamam lá de Alex ou papá ou Aleluia então a marca Aleluia é registrada os muçulmanos chamam de Aleluia é Aleluia Aleluia e aí vieram papá papá Alex eles estão vindo matar vocês eles estão vindo aqui atrás de vocês foi o tempo de orar e a gente entrar no carro e sair pra algum local que eu não lembro até hoje que caminho eu fiz e olha nós estamos lá estávamos há faz quatro anos estava dezoito agora há quatorze anos lá quatorze pra quinze eu não lembro o caminho que eu fiz dirigindo eu não lembro eu já tentei várias vezes fazer o caminho então foi Deus nos levando naquele momento uma coisa que eu lembro a gente estava louvando o Senhor no carro eu falei vamos louvar somente e eu não pisei fundo eu não acelerei e aquilo assim parecia que eu estava anestesiado nós no carro não sei explicar que sensação foi essa eu não sei reproduzir isso ok mas foi uma sensação de paz serenidade que se a gente batesse de frente com a multidão em algum vindo Senhor nós estamos nas tuas mãos então a gente estava não sei o que Deus fez eu não sei explicar ok mas eu sei que era uma paz tão grande ficamos escondidos em dois locais mais de vinte dias no Níger a gente não fala não cita onde claro mas voltamos ainda e destruíram tudo que a gente tinha queimaram tudo a gente conseguiu algumas fotos e pequenos vídeos enquanto eles faziam aquilo alguns celulares foram filmados a gente conseguiu das pessoas e pra glória do Senhor nenhuma criança de nenhum projeto foi machucada nenhum dos filhos nós fomos sustentados por pessoas tanto por irmãos como pessoas que até não acreditam em nada ajudando então assim louvado ao nome do Senhor que época do ano aconteceu isso ali você lembra foi de janeiro de 2015 janeiro de 2015 isso deixa eu contar uma coisa que as pessoas da nossa igreja vão lembrar naquela virada de 2014 eu não lembrava o ano de 2014 pra 2015 nós participamos de um evento com um apóstolo da Costa Rica chamada Rony Chaves e ele liberou uma palavra e houve uma direção pra que no início daquele ano eu não lembro exatamente quais foram os detalhes mas tem uma pessoa que está nos acompanhando aqui a pastora Neide da nossa igreja ela vai lembrar com clareza a direção foi que nós levantássemos uma oferta de primícias uma oferta na entrada daquele ano que Deus iria nos dirigir para onde aquela oferta deveria ir e logo depois quando isso aconteceu nós levantamos um determinado valor eu não sei não lembro quanto foi eu lembro até que as pessoas entregaram nós não contamos para que aquele valor fosse absolutamente integral enviado e aí veio essa notícia eu lembro das fotos do que vocês passaram eu conto isso sabe ela está acabando de escrever lembro-me bem disso Deus nos direcionou eu estou contando sabe Alexandre porque outros desafios o nosso Deus tem e o nosso Deus ele mesmo é a provisão e o provedor eu acredito que muitas pessoas estão nos ouvindo eu acredito que essa live vai tocar muitas outras vidas e assim como eu quero que todos saibam desse testemunho nosso não é? Aleluia então falou conosco antes de acontecer o problema porque o nosso Deus como um bom pai ele se antecipa a necessidade aleluia não é? e ele é o provedor então eu louvo a Jesus por saber que vocês passaram por aquele momento difícil mas o Senhor passou com vocês nenhuma vida foi tocada e a obra que é do Senhor não é do Alexandre nem da Giovana é do Senhor permanece e permanecerá bendito seja Jesus aleluia quero só aleluia gostaria de aleluia aleluia Deus que provê esse foi um louvor que a gente está finalizando futuramente a gente vai ter esse louvor disponível em plataforma mas eu só quero o refrãozinho falando de Jeová direto aleluia Deus que provê e que cuida dos filhos seus que sustenta sua aliança se Deus quiser mais da rocha água sangue aleluia é o Senhor que nos dá esperança aleluia aleluia é engradecido que seja o Senhor Deus que provê aleluia e cuida dos filhos seus e sustenta sua aliança bendito é o teu nome Senhor se Deus quiser faz da rocha água sangue é o Senhor que nos dá esperança e a glória esse é o Deus que provê aleluia então o Senhor que proveu todas as coisas e e não nos faltou comida a primeira comida que nós comemos ali eu e a minha casa os missionários que estavam junto com a gente os missionários tinham algumas brasileiras tinha uma irmã que deve estar aqui na live a Carlinha do Rio Grande do Sul ela foi pra visitar gente e pegou essa daí mas posso te falar foi uma honra porque Deus trabalhou tanto tanto na nossa fé tanto nessa comunhão que o Senhor Ele queria conosco e a primeira comida foi pão com ovo louvado é o nome do Senhor mas foi o pão com ovo como se fosse um maná dos céus foi uma coisa deliciosa maravilhosa essa provisão que Deus deu pra nós a gente não tinha nada estávamos isolados e conseguimos um pão com ovo então Deus que provê a gente vê a mão do Senhor nós perdemos tudo de 2002 a 2015 se vocês me pedirem uma auditoria esquece foi tudo queimado tudo que nós conseguimos conquistar foi embora mas o Senhor propôs e levantou pessoas como vocês como outros como uma oferta da viúva o Senhor foi usando no planeta inteiro aleluia para que aquele lugar pudesse ser restaurado e te digo mais eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente a gente sabe uma coisa que a nossa vida está nas mãos do Senhor muitos me perguntam mas vai voltar não vai é claro que o nosso desejo era estar lá não era nem pra estar aqui é porque nós pegamos o último voo de fechamento do aeroporto do NIR e como a gente vem pra alguns tratamentos alguns algum check-up né de saúde eu falei a gente com um senso com a família toda lá todos falaram antes nós ficamos no ataque agora todos os filhos todo mundo falou papai e mamãe vão porque vocês dependem de medicamentos e coisas se fecha quando vai abrir não sabemos né e aí então viemos com muita paz né todos já são grandes a mais nova tem 17 anos aleluia então eles é que tomam conta junto com obreiros de tudo eu lembro quando vocês foram pra viagem era necessário tomar tudo que era tipo de vacina das mais a gente nunca tinha ouvido falar e vocês precisavam passar por todo esse processo então é uma coisa constante não é é eram oito vacinas e ainda a gente propõe oito vacinas é febre tifoide febre amarela que é mais comum tem que ter o cartão internacional de viagem mas hepatite tuberculose raiva enfim e a gente tem que estar renovando algumas vezes a gente tem que estar renovando e então não foi nada fácil mas nesses anos todos Paulo nesses anos todos a perseverança em voltar porque eu era muito descredibilizado artista ah ele está querendo agora ganhar uma faixa evangélica para os seus CDs né e não era nada disso não era nada disso meu coração estava estava transbordando de Jesus e eu queria em muitos lugares até quando o senhor me conheceu me convidar para o Alexandre dá o testemunho agita a galera e dá autógrafo para os fãs eu falava pastor eu queria orar não aqui não precisa orar não nós temos muito obreiro que ora aqui para com isso então era um choque violento na minha cabeça pastor por isso eu entendo muitos que de repente vem desse meio secular e são meio que direcionados a fazer isso então eles não rompem de uma vez por isso tem essa dificuldade de artistas que vem mas continuam ainda um pé aqui um pé lá e não vai porque não tem o rompimento desta boca aqui só vai sair louvor e adoração para Deus não vou olhar para trás não me interessa eu procuro cantar tocar compor para Jesus para a glória dele porque ele não divide a sua glória né aleluia Alexandre deixa eu falar uma coisa nós temos muitas muitas palavras sobre a nossa nação sobre a obra de Cristo através dos brasileiros eu já tive pessoalmente encontros com pessoas de outras nações com ministros de Deus que vêm ao Brasil e várias pessoas dizem a mesma coisa olha Deus nos tem dito que alguma coisa está para acontecer com o Brasil com a igreja brasileira e aquilo que Deus vai fazer no Brasil vai tocar a gente lá nas nossas nações eu já ouvi isso muitas vezes e de várias pessoas uma coisa que é é conhecida Alexandre você e a Giovana são prova disso é que é uma simpatia o povo brasileiro é um povo simpático você mesmo sempre deu aulas de futebol nas bases onde você foi estabelecido por Deus nos projetos que você tem trabalhado na família que você tem dado um dos trabalhos que você faz é com o futebol porque Deus deu essa graça para o povo brasileiro e nós acreditamos Alexandre que o mundo está para ser impactado com o evangelho do reino dos céus assim como Jesus disse que o amor de quase todos se esfriaria isso é uma palavra muito pesada porque quase todos é quase todos mas ao mesmo tempo Jesus declara que o evangelho do reino seria pregado em toda a terra e aí viria o fim então me parece que ao mesmo tempo lá a Odisseia não é está cavalgando e competindo contra a Filadélfia uma igreja talvez que tenha pouco poder mas que guardou a palavra não é o testemunho de Cristo e por isso tem uma porta aberta nos céus não é eu acredito Alexandre para pessoas como você para pessoas que tem entendido o propósito de Deus há uma porta aberta nos céus que ninguém pode fechar então eu queria dizer uma palavra profética que eu já ouvi sobre a nossa nação e que tem a ver com um pouco da nossa história assim como o pau-brasil o Brasil é conhecido pelo pau-brasil e essa palavra brasil tem a ver com a cor da madeira uma cor vermelha uma cor de fogo então assim como o pau-brasil tem esse nome poderia ser pau-braseiro porque tem a ver com as brasas ali então a palavra profética é a seguinte assim como o nosso pau-brasil foi espalhado por todas as nações da terra não é isso gerou muita prosperidade por aqueles que traficavam a nossa madeira esse pau-brasil todo deixou um rastro de pólvora foi como um sinal profético daquilo que Deus faria com os brasileiros porque os brasileiros Alexandre como você estão espalhados pelo mundo talvez a experiência que Deus deu a você o radicalismo que você fala foi Deus que te desenhou foi ele que te quis dessa maneira ele que permitiu experiências na sua vida pra que ele pudesse mandar alguém pro Níger quem suportaria o que você e a sua esposa suportaram se não fosse pela mão do nosso Deus eu quero declarar em nome de Jesus que vocês são um exemplo pro rebanho amém que vocês depois de 18 anos são jovens ainda mas são presbíteros pra igreja de Cristo pra uma geração de gente que tá sentindo o coração queimar por Cristo e que vão ser essas pessoas que vão ser enviadas porque Alexandre com Covid-19 sem Covid-19 um avivamento está chegando sobre a nossa nação porque Deus está fazendo a gente sair dos prédios pra perceber que a igreja não é um prédio a igreja não é uma catedral nós não somos museu pra fazer parte de prédios antigos e bonitos nós somos a igreja do Deus vivo e em nome de Jesus eu acredito Alexandre amém que as pessoas que estão nos acompanhando pessoas que vão ser tocadas por essa live vão queimar o coração pra participar desse envio pra participar da maior obra de evangelização do mundo de todos os tempos pessoas que como você já foram abrir o caminho e outros muitos irão a porta do Senhor pra nação brasileira pra tocar as ações está aberta é uma porta de oportunidade e nós vamos atravessar essa porta então em nome de Jesus Cristo eu queria que você falasse Alexandre que existem lutas mas o nosso Deus é com aqueles que se dispõem e que não olham pra trás então uma das coisas que mais arde o meu coração Alexandre é saber que você e que a sua esposa depois de 18 anos permanecem no Senhor permanecem no chamado é tão difícil hoje você saber que tantas pessoas que começaram tão bem pararam no meio do caminho desistiram do chamado eu louvo a Jesus porque vocês têm permanecido no Senhor e eu os abençoo em nome de Jesus fala sobre isso Alexandre eu quero muito que você possa orar por muitas pessoas que vão ser tocadas pela palavra que vai sair do Espírito de Deus e vai passar pela tua vida Amém eu sabe você falando tá me ardendo o coração pra falar algo o Senhor ele é ele quem capacita ele não busca os capacitados a gente sabe disso a gente prega isso a gente fala sobre isso a gente se entusiasma pra querer pulsionar a pessoa as cara acorda você já conhece a palavra você fica só assim inflando né só engordando mas você tem você tem possibilidade de pregar este evangelho específico do reino Jesus falou exatamente claro você tocou num ponto fundamental não é qualquer evangelho é o evangelho do reino de Deus é o reino de Deus em nós é você submeter de novo ao reinado cem por cento que foi perdido lá em Adão e Eva eles não queriam mais submeter ao cem por cento do reinado de Deus e aí vem Cristo pela sua misericórdia eterna do Pai envia o próprio filho pra falar olha através do meu filho você consegue essa aliança de volta a nova aliança né o sangue do Senhor essa nova aliança sobre nós então quando o Senhor ele olha pra nós né ele vê o sangue de Cristo porque eu me arrependi de tudo eu me arrependi de ser independente de Deus e eu quero ser dependente de Deus porque eu quero estar eu quero estar debaixo do reino dele eu quero que ele governe a minha família amém a minha esposa governe os meus filhos todos os projetos de vida tá na mão dele porque essa casa isso tudo aqui é dele então não é meu e eu tenho que entender isso aqui de dentro e falar papai envia-me usa-me Senhor eu entendo sabe Paulo que as pessoas que estão aqui que possam ser movidas inflamadas e entender que você tem que fazer a diferença nós estamos em São Paulo ok mas então vamos fazer alguma coisa aqui pro São Paulo amém eu faço lá se eu tô em qualquer lugar eu tenho que fazer alguma coisa porque eu tenho que dar fruto eu tenho que eu tenho que ser nós somos cartas enviadas eu tenho que dar fruto pro reino de Deus eu tenho que ser um ajudador a implantar o reino de Deus aqui na terra como no céu essa foi a proposta de Jesus então se você diz que ama o Senhor Jesus que você é é crê no Senhor Jesus e está procurando esse caminho do discípulo de ser um discípulo de Jesus meus queridos você tem que dar fruto em qualquer lugar é pro teu vizinho é no pai é onde o Senhor vou te enviar e não reclame da vida não murmure a Bíblia fala que quando você murmura você atrai o espírito destruidor pro seu lado dê graças a tudo como o pai disse a tudo dai graças então você tem que dar graças por tudo e procurar ter esse relacionamento vertical com o pai horizontal eu e o pai eu e meus irmãos a família de Cristo sobre a terra então meus amados eu não aguento ficar parado como foi dito a gente não ficou falando olha estamos com covid e tal não comentamos fizemos live todos os dias teve live que a gente terminava 19h30 começamos todos os dias pregando na varanda até que a gente falava juntos na varanda então hoje até o condomínio fez oficialmente olha dias tais 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 tem a live quem quiser entra e eu ligo com os vizinhos você mora em prédio meu querido pega o interfone começa a ligar o senhor está precisando de alguma coisa o que eu posso fazer pela senhora vê as viúvas vê os idosos que não podem sair você tem que você tem que inalar Cristo você tem que mostrar que você é diferente mas não é por você mas é o espírito de Deus que habita em você amém faça alguma coisa faça alguma coisa não fique parado porque Deus vai cobrar os talentos que ele te deu Deus cobrará de nós e a gente sabe disso então meus queridos não fiquem esperando o avivamento não você tem que você sentir o avivamento o fogo do espírito aleluia a bíblia diz que Deus é como um muro de fogo que guarda os seus então que você seja inflamado como você disse essa brasa que ó pega fogo e você começa a ter as multiformas e possibilidades de evangelismo né começamos com a bola furada ok então hoje são é um centro esportivo com três campos de futebol são duas escolas de costura para mulher autossustentável são onze Ale temos um minuto e quarenta e oito segundos mas eu nem comecei a falar o que eu precisava eu preciso que você me diga como que as pessoas se acessam precisamos marcar uma outra live não vamos vamos sair entrar como é que é pergunta se eu posso por causa do companhia que eu estou logo em seguida mas por favor mande os seus contatos tá Giovana o senhor printa aí então ela está mandando o senhor é no www.agdmiger.com então lá tem as contas tem o youtube esse canal se inscreva manda aqui inbox ok tem o não falamos nem para edificação das crianças turma do xande infantil no youtube para os seus filhos palavra de edificação para a criançada pastor vamos ter que marcar de novo me chama depois o senhor terminar segunda-feira que vem você volta comigo eu tenho eu estou sem agenda eu tenho que ver com a esposa a gente se fala a gente se fala queridos nós precisamos estar juntos precisamos ouvir mais precisamos fazer parte daquilo que Deus está fazendo com os nossos amados amém ore por nós obrigado salva antes sai antes para salvar para a gente poder estar divulgando a live precisamos um beijo que Deus abençoe a todos xalão amém um beijo para todos que participaram entra no site marca aí pastor a gente já passou o site amém tem amém